A religiosidade do povo brasileiro foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião. Você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande de autorizar uma opinião política através de um argumento divino. Isso é uma tragédia para a humanidade, porque as questões do homem têm que ser resolvidas, dos homens, do ser humano, pelo ser humano. E eu digo por quê. Você pode ter uma crença, ela outra, e eu outra. Entretanto, nós três temos que nos entender sobre a escola pública. Temos que nos entender sobre o fornecimento de água, se a gente quer fazer a água ou o esgoto, se a gente quer ter luz elétrica, se a gente quer ter um ventilador assim de mão. Isso é um assunto comum a nós. Então a sua religiosidade, ou a dela, ou a minha, não pode ser o nosso ponto de entendimento. Nós temos que poder continuar dizendo, puxa, eu não acredito em Deus. E você dizia para mim, mas eu acredito em Jesus Cristo e tudo aquilo. Ela fala, eu sou do candomblé. E a gente tem que, juntos, poder decidir o que a gente vai fazer com a escola pública, com o transporte. Por isso que eu digo que a religião não pode ser o lugar comum da política. A política é uma atividade realmente do intelecto, laica. A religião é uma questão particular. E houve um... a religiosidade do povo brasileiro, brasileiro, ela foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião. Entendeu? Existe uma questão de gente aí que não tem fé. Agora eu vou falar um palavrão. Em porra nenhuma. Tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, é uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento sincero da fé. Eu, que não creio em Deus, tenho um respeito imenso por Jesus Cristo. Eu acho que uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer é usar a história de Jesus Cristo para ganho pessoal, para ganho político. O que você está querendo dizer, basicamente, é a convicção que eu tenho de que a construção do Brasil futuro, que no nosso imaginário é uma civilização radiosa, justa para os seus filhos, onde se possa viver em paz, com tranquilidade, todo mundo com o mínimo de qualificação educacional, e para o trabalho moderno, é uma obra humana. Não cairá do céu, não será uma consequência fatalista. Para nós que temos fé, Deus vai abençoar, mas precisa que nós trabalhemos. Para os que não têm fé, nós precisamos respeitá-los, porque eles fazem parte desta construção e são também merecedores de partilhar esse paraíso civilizatório que o brasileiro não tem e merece.